é sempre assim pode ter o próprio universo à medida que avança beijos Nivea obrigada pela presença eu já estou quase encerrando também meu amor, já é mais de hora de live durma com Deus, grandes cocriações, tá Nivea faça os decretos faça a visualização aproveita a noite para fazer visualização antes de dormir este é um universo magnífico ele me traz todas as coisas boas atua em harmonia para mim em todas as coisas me apoia em tudo o que faço satisfaz imediatamente todas as minhas necessidades isso foi o Albert Einstein tem gente que falou como mudar um pensamento ruim pensamento ruim mude sua frequência a sua música predileta podem mudar seus sentimentos e sua frequência no instante entenderam isso aí? entenderam? ó modificadores do segredo tais como lembranças agradáveis tem que lembrar de coisas que te agradam assim ó sorrio e pronto aí já mudei minha frequência o sentimento de amor é a frequência mais alta que você pode emitir quanto maior o amor que você sente e emite maior o poder que você tem é pelas plantas pelos isso é a frequência do amor meninas e meninos eu vou mas qualquer hora eu volto deixa comentário aí sobre a live tá bom? então o nome dessa live é o segredo e vocês digam depois aí após a live o que vocês acharam se gostaram se não gostaram deixa aí tá bom? um beijo na alma aproveita pra fazer grandes cocriações pra ter pensamento ó pra pensar nas coisas que vocês querem aproveita antes de dormir tenha bons faça visualizações beija socorro muito bem-vinda você aqui amada após deixa deixa comentário se você vai começar a fazer as as técnicas tá? socorro um beijo meninas qualquer hora eu volto talvez amanhã qualquer hora eu volto pra gente conversar mais sobre lei da atração eu volto eu volto eu volto e aí eu volto